Olá, bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, cardiologista. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E o tema do podcast dessa semana é como atingir as suas metas em 2023. Aqui a gente não fala só de cardiologia, a gente fala de vida também. Mas essa parte das metas vai servir tanto para os seus interesses profissionais, incluindo estudos, cardiologia, etc., quanto para a sua vida de forma geral. Então, vê, a gente sabe, né? Eu estou gravando esse podcast aqui, é dia 16 de dezembro de 2022. E a gente sabe que essa época do ano, final de ano, daqui a pouquinho, começo do outro ano, é sempre a mesma história. Você sabe disso. Chega lá o pessoal e coloca as resoluções de ano novo. Vou perder peso, vou ficar mais saudável, vou passar na prova X, vou estudar mais, vou poupar mais. E por aí vai. Todo final de ano é a mesma história. E o que acontece quando chega no final do ano seguinte? Geralmente, 60, 70, 80, 90% das metas que o pessoal falou, quando vai ver, está no mesmo canto. Você não está mais saudável, você não economizou mais dinheiro, você não estudou mais. Enfim, você sabe que é verdade. Vou entrar para a academia, entra, vai em janeiro, vai em fevereiro, depois começa a vacalhar, a vida acontece e por aí vai. Como fugir desse ciclo vicioso? Como realmente colocar as coisas em prática? Esse é o grande assunto que a gente vai discutir hoje. Produtividade é um dos meus grandes campos de interesse aí na vida. E não é por nada não, é porque eu não era produtivo antigamente. Então é um negócio que eu sou quase que obcecado por melhorar produtividade, como manejar melhor tempo, foco, enfim, compartilhar aqui alguns aprendizagens que eu tive dos últimos anos com vocês e mostrar como é que isso me ajudou a me tornar um leitor diário. Esse ano agora de 2022, foram 37 livros que eu consegui ler. Como eu consegui me tornar uma pessoa que faz exercício todos os dias, de segunda a segunda e assim por diante. Não foi magia, não foi tecnologia, disciplina, método. Vou passar um pouquinho pra vocês hoje. Certamente tem muitos alunos da gente que estão escutando podcast, que fazem o curso de prova de título especialista e vários outros cursos. Fica atento que vai ter muita dica boa pra você hoje. Então, pra começar, um primeiro ponto muito importante, né? Por que que metas são importantes? E aí tem várias citações clássicas que a gente pode usar aí, de referências distintas, mas que falam basicamente a mesma coisa. Sêneca dizia, quem não sabe pra que porto tá velejando, nenhum vento é favorável. Ou seja, se eu não sei onde é que eu quero chegar, complicou. Eu não vou saber que caminho tomar. No livro, né? Alice, no País das Maravilhas, tem a citação clássica, né? Alice chega lá, confusa, lá no mundo da fantasia, lá e chega pro gato, ó, eu não sei pra que caminho eu pego aqui, se eu pego pra esquerda ou pra direita. O gato pergunta, você tá indo pra onde? Ela diz, eu não sei. Então, ó, se você não sabe, qualquer caminho serve. O cara que é muito conhecido, Peter Drucker, né? Um dos pais aí da gestão moderna, ele falava, né? O que é medido pode ser melhorado. Ou, de forma contrária, o que não é medido não pode ser melhorado. Então, metas são importantes, não são tudo, mas metas são importantes pra gente saber, né? Aquela bússola, o que é que a gente tá buscando, né? Nesse ano, nesse projeto, o que quer que seja. Então, primeira coisa, é importante estabelecer meta, é importante estabelecer meta. Se você começa o ano sem meta nenhuma, deixa a vida me levar e tal, provavelmente você vai acabar o ano seguinte, do mesmo jeito que você começou esse, e a não ser que você esteja plenamente satisfeito com a sua vida, você terminou não evoluindo, não chegou a muito lugar. Contudo, só você determinar uma meta, já resolve a parada? Não resolve. Não resolve. Porque existem metas e existem metas. Exemplo, se eu falo pra você, não, o meu objetivo em 2023 é ser mais saudável. O que é exatamente ser mais saudável? Se eu chego pra uma pessoa e falo, o que é ser mais saudável pra você? A pessoa vai falar alguma coisa lá, pra mim é dormir oito horas por dia, é fazer exercício todo dia, é fazer isso, é fazer isso, é fazer aquilo. Se eu chego pra outra pessoa, a pessoa vai falar, não, pra mim é fazer academia pesado todo dia, é fazer aquilo. Se eu chego pra outra, vai falar, não, basicamente é deixar de comer porcaria. Ou seja, não é uma coisa objetiva, certo? Outra coisa, como é que eu vou saber se eu fiquei de fato mais saudável? Tô eu aqui agora e chegou no final do ano que vem, eu fui alguns dias pra academia, eu me alimentei assim, mas e agora? Como é que eu comparo se 2023 foi melhor do que 2022? Difícil. Ou seja, se eu não tenho como mensurar isso, a história de Peter Drucker, o que não é mensurado não é melhorado. Se eu não sei exatamente se eu consegui avançar ou não, fica muito confuso, né? Então, metas são importantes, primeiro ponto, mas você tem que saber estabelecer as metas de forma correta. Se você não faz isso, você vai cair como a maioria das pessoas e vai chegar ali no final do ano e você não sabe nem dizer se você chegou no seu objetivo ou não e fica aquela coisa confusa. Eduardo, como é que eu faço, então, pra organizar esse processo? Eu tenho um bocado de coisa na minha vida que eu quero organizar. Quero poupar mais dinheiro, quero ficar mais saudável, né? Vou conseguir organizar minha vida toda em 2023? E a primeira coisa é dificilmente, certo? Uma das grandes regras que o pessoal fala é o seguinte, por ano, se você focar em um grande objetivo, tá bom demais. Tá bom demais. E pensa comigo, digamos que nesse momento agora você tá sedentário, tá devendo alguma coisa, não só não poupou, como tá devendo, deveria estar estudando mais, tá desatualizado em cardiologia, em medicina, o que quer que seja, seus relacionamentos não estão tão bons e tal. E obviamente você olha assim, rapaz, eu queria organizar minha vida de forma geral, eu queria ser menos ansioso e por aí vai. Mas pensa no longo prazo, né? A princípio você vai viver décadas ainda, se você conseguir resolver uma grande área por ano, tá bom demais. Imagina, passou 2023, você de fato tá mais saudável, vou citar exemplos agora, foi pra academia todo dia ali de segunda a sexta. Não, acabou 2023, você era sedentário, agora você tá saudável, top. 2024, você vai resolver relacionamentos interpessoais, olha, minha relação com, sei lá, minha família não tá tão boa, vou melhorar de tal, tal jeito, vou encontrar eles toda semana e tal. Beleza, 2024 melhorou a família, 2025 você resolve a parte de finanças. E assim por diante, quando você vê daqui a 10 anos, putz, você evoluiu, absurdo. Por que que não dá certo você tentar resolver várias coisas ao mesmo tempo? É simples, provavelmente não vai dar certo. simplesmente. Porque a gente não tem esse poder de foco de resolver, de aprofundar várias estratégias ao mesmo tempo. Então, essa é uma primeira dica. Pra 2023, quando você for montar suas metas, não bote um milhão de metas não, no máximo, no máximo, coloque aí uma meta pessoal e uma meta profissional. Exemplo, vou fazer prova de título de cardio no que vem, então uma das metas vai estar relacionada à prova de título e passar na prova de título não é uma boa meta, por exemplo, você vai colocar lá sua meta, passar na prova de título de 2023. Não é uma boa meta, vou explicar porquê. Mas digamos que seja uma meta relacionada com isso e outra meta relacionada com vida pessoal. Exemplo, pô, tô totalmente sedentário, tal, queria começar a fazer atividade física, tal, pronto, duas metas, tá bom demais. Quanto mais metas você colocar, menor a chance que você vai conseguir cumprir qualquer uma delas. Ah, não sei lá, você poderia botar várias metas super simples de cumprir. Ah, eu vou ser mais saudável, vou beber água todo dia, eu vou ter que ler uma página de livro por dia, aí se você botar várias micrometas que não são tão relevantes, fica fácil de você cumprir, mas no final do ano também você não vai ter mudado muita coisa, né? Então, foca em uma, no máximo duas macro-áreas aí por ano. Eu acho que essa é uma primeira dica que eu daria pra vocês. segunda coisa, você tem que saber como estabelecer a meta. Então, digamos, eu vou escolher uma meta profissional e uma meta pessoal. Show! Como é que eu defino essa meta? Aí, mais uma vez, digamos que a sua meta pessoal, profissional, desculpa, seja, passar na prova de título. Beleza. A gente sabe, pegando esse exemplo, na prova de título de cardiologia, 1.300, 1.200, 1.400 pessoas fazem a prova todo ano e geralmente só 30% dessas pessoas passam. Veja comigo, todo mundo que vai fazer uma prova por exemplo, prova de título, a meta seria a mesma, passar na prova de título. Concorda? Não tem ninguém que vai se inscrever na prova de título e falar, rapaz, eu não quero passar nessa prova não, vou fazer aqui só pra tirar onde eu quero ser reprovado. Óbvio que não tem. Então, no momento que todo mundo começa com a mesma meta e só 30% via de regra consegue ser bem sucedido, será que essa meta é ideal? Provavelmente não. Sabe por que não é ideal? Porque uma meta que você não tem controle não é o ideal. O ideal é que a meta seja alguma coisa que você tenha 100% de controle. Então, uma coisa é você dizer, a minha meta é passar na prova de título. Você tem total controle sobre a prova? Não, a prova pode vir mal feita, a prova pode vir perguntando um bocado de coisa que não tem nada a ver com nada, totalmente diferente dos anos anteriores e você se dá mal, mesmo se você tiver estudado bem. Você não tem controle total sobre isso. Qual é uma coisa que você tem total controle? Toda semana eu vou seguir o GPS do curso do Cardio Papers e vou estudar no mínimo 4 horas por semana. Toda semana eu vou ver todas as aulas, vou responder todas as questões e tal. Você tem total controle sobre isso? Total controle. Total controle. Vou separar 4 horas por semana, vou estudar, vou zerar o GPS do Cardio Papers, vou participar dos simulados, vou revisar do jeito que eles estão mandando, vou seguir o GPS à risca. 100% de controle sobre isso. Então, essa é uma regra boa de metas. Foque no processo e não no resultado. Foca no processo, porque no processo você tem total controle. Mesma coisa, você pode dizer, eu quero estar 10 quilos mais magro ou 10 quilos mais forte, tanto faz, no final de 2023. Ok, você tem total, 100% controle se você vai perder os 10 quilos, por exemplo, né? Total, tem bastante, mas total não. Inclusive, você pode até trapacear ali no final. Imagina que você definiu que você quer perder 10 quilos. Chegou ali em dezembro, você perdeu 4 só. Você pode tranquilamente fazer aquelas estratégias extremamente restritivas. Ó, vou comer nada, vou comer um prato de sopa por dia dezembro inteiro, vou usar aqui diurético, vou fazer isso, vou fazer 3 horas de exercício físico extenuante, e pode até ser que você perca 6 quilos em um mês. Vai ser saudável isso? Não vai. Você vai bater a sua meta de perder 10 quilos quando chegar lá no dia 31 de dezembro, mas isso não vai ter sido sustentável, não vai ter sido saudável, pode dar um bocado de complicação aí e tal. Então, geralmente focar no resultado, não é o ideal. Já, se você quer perder 10 quilos e você fala, ao longo de 2023 todo, eu vou treinar 5 vezes por semana, pelo menos meia hora, treino assim, assim assado, e vou fechar o dia ali com déficit calórico de 200 calorias, né? Que tem como você medir isso tudo pronto. Total controle sobre o processo. Todo dia você pode ir reavaliando aquilo e vendo. Então, segunda dica, quando você for fazer uma meta, foque mais no processo do que no resultado. Porque o processo você tem 100% de controle, o resultado nem sempre você tem 100% de controle. Terceira dica muito importante, na hora que você for definir uma meta, usa o método SMART. O método SMART é um acrônimo, né? É em inglês, em que cada letra tem um significado. Vou traduzir já para o português aí, o S é de específico, né? Tem que ser uma coisa muito clara, não é ser mais saudável, é fazer atividade física X vezes por ano. Exemplo, X vezes por semana. Tem que ser mensurável, então na hora que eu falo, olha, não é ser mais saudável, eu vou fazer atividade física 200 vezes ao longo de 2023. É totalmente mensurável, você vai botando lá no calendário e você consegue contar no final do ano. Não, foram 190 dias, não foram 200. Pô, chegou perto, mas eu não bati a meta. Beleza. O A, né? É alcançável, tem que ser uma coisa possível, você não vai chegar e falar, eu estou sedentário agora e eu gostaria de ir ao final de 2023 e estar correndo uma ultramaratona que são, sei lá o que, 150, 160 quilômetros. Veja, é muito, muito, muito pouco provável que isso aconteça, né? Impossível, eu não vou dizer não, mas é muito pouco provável. Então, coloca uma coisa que seja alcançável. Ah, beleza, Eduardo, então eu vou falar o seguinte, eu estou sedentário, então eu vou colocar como se eu tivesse que correr 500 metros ao final de 2023. Tudo bem, é alcançável, mas não é R, relevante, do smart. Tem que ser relevante, veja, se você está sedentário agora, depois de um ano você consegue correr 500 metros, veja, provavelmente isso não mudou muito a sua vida, correr 500 metros ali sem parar, né? Provavelmente é uma coisa pouco relevante, tinha que ser mais ali, vamos botar, pô, 2, 3, 5 quilômetros pelo menos, né? Enfim, isso aí vai ser, vai depender de pessoa para pessoa. E o T do smart, né? A última letra do smart é de tempo, né? Timely, ou seja, aquilo tem que ter um prazo para você fazer, né? Você não pode chegar e dizer, olha, eu quero fazer, para me sentir mais saudável, eu quero fazer pelo menos 100 dias de exercício, mas não, isso aí pode ser assim, não tem tempo para isso não, pode ser que seja um ano, pode ser que seja 10 anos, complica também, Então tem que ter um período de tempo ali para você usar. Como fazer então, como aplicar o método smart na prática? Vamos pensar na prova de título de novo? Uma meta ruim, seria o quê? Ah, eu vou estudar bastante em 2023 para passar na prova de título. Ruim, não é mensurável, não é específico, quer estudar bastante, para você é uma coisa, para mim é outra, não é bom. Outro, a minha meta é passar na prova de título, já falamos isso, é uma coisa que você não controla totalmente, não é o ideal. Outra coisa, ver como é diferente agora então, a minha meta é, ao longo do ano todo, já estou escrito no curso do Cardio Papers, eu vou separar 4 horas da minha semana, vai ser segunda-feira, de 1 da tarde, até 5, até 6, 5, 6 da tarde, 4, 5 horas, para estudar para a prova de título. Então, está reservada a minha segunda-feira à tarde, toda segunda-feira à tarde, religiosamente, eu vou sentar, vou ver o módulo de aulas do Cardio Papers, vou zerar aquele módulo, vou fazer as questões, etc, etc, e pronto. Religiosamente. E aí, a gente dá lá o cronograma para você, digamos que o cronograma seja de 35 semanas, pronto, essas 35 semanas aqui, não tem discussão. Toda segunda-feira, eu vou zerar o módulo, etc, etc, se der alguma intercorrência na outra semana, eu faço estudo dobrado e tal. Isso é específico? É. Você está dizendo que vai cumprir o GPS Cardio Papers. É mensurável? É. Na hora que você entra lá no site da gente, aparece, você está com 100% das aulas assistidas. Totalmente mensurável. Você sabe, olhou o site e ele diz, não, você está com 70%, opa, então não estou cumprindo a meta, era para estar com 100%, estou com 70%. É mensurável. É alcançável? É lógico que é alcançável. Você tem 4 horas por semana para estudar? Muita gente fala, ah, não tenho tempo para estudar para a prova de título. Rapaz, você não tem 4 horas, você está de brincadeira, 4 horas na semana. Aí Tony Robbins, que é um coach americano, fala, se você não tem algumas horinhas ali por semana para uma coisa que é muito importante para você, de duas, uma, ou a coisa não é muito importante mesmo, você diz que é, mas não é, não é uma prioridade, ou você está na roça. Resumindo, você está com a vida tão atribulada que você tem que repensar a sua vida. Então, é alcançável você separar 4 horinhas por semana para estudar? E aí, está muito mais simples. Antes, a sua meta poderia ser passar na prova de título e quando você pensa isso, você fala, Jesus, vou ter que ler 50 e poucas diretrizes, vou ter que ler o Browning todo, vou ter que ler isso, vou ter que ler aquilo, vou ter que estudar. Não, agora a meta é 4 horas por semana, eu consigo estudar 4 horas por semana, toda semana? Muito mais simples, você desconstruiu o desafio, né? Beleza. Então, é específico, é mensurável, é alcançável, é relevante, é relevante, a gente tem esses dados, na hora que o pessoal segue o GPS direitinho, a taxa de aprovação na prova aumenta absurdamente, lembrando agora em 2022, por exemplo, de cada, aproximadamente, de cada 2, de cada 3 pessoas que passaram na prova, 2 foram alunos do Cardiopapers, né? 64,5% das pessoas que foram aprovadas na prova de título em 2022, foram alunos do Cardiopapers, então, é um método totalmente validado, e é relevante, você passar na prova de título em cardiologia, obviamente é relevante. E ter, tem um tempo para isso? Tem um tempo, é ao longo de 2023, o curso extensivo do Cardiopapers dura 2023, todo basicamente, pronto. Ver como ficou a meta, muito melhor. Outra coisa, na hora que você fala que sua meta é passar na prova de título, você só vai saber se você está cumprindo a meta ou não, vai ser tudo ou nada. No dia da prova, até a véspera da prova, você não sabe se você está atingindo a meta ou não. Aí, de repente, você faz a prova ao longo de 5 horas, e pronto, agora é tudo ou nada, ou deu certo ou não deu. É dicotômico. Na hora que você quebrou a meta, em várias submetas ali, estudar 4 horas toda semana, o curso do Cardiopapers, você sabe, está final de janeiro, você fala, eu cumpri a meta esse mês, cumpri, está aqui, todas as semanas de janeiro, eu vi a aula, está 100% assistente, assistido. Fevereiro, mesma coisa. Aí, março, tem algum problema na sua família, sua mãe ficou doente, alguma coisa você veita, acumulei um pouquinho, estou com 80% das aulas assistidas só. Você tem consciência que você saiu um pouquinho do trilho, e tudo bem, acontece isso de vez em quando, então agora abriu, vou pegar mais pesado. Então, fica muito mais no dia a dia, para você ver se está evoluindo ou não. Vou dar outro exemplo, a questão de ser mais saudável. Você pode dizer, eu, até uns 4 anos atrás, 100% sedentário. Fiquei uns 15 anos, 100% sedentário. E aí coloquei na cabeça, não, agora por uma série de razões, já cometei outros podcasts, vou começar a fazer atividade física. Você pode chegar e falar, ah, quero ser mais saudável. É uma meta, como a gente já falou, não é uma meta específica, não é uma meta mensurável, sinceramente, o que é mais saudável? muito subjetivo. É alcançável, mas não sei nem o que é, como é que é alcançado? Complicado, né? Poderia colocar isso também, no meu caso, sempre fui muito magro. Ah, quero ganhar 10 quilos aí de massa magra, ao longo de X tempo e tal. Beleza, mas assim, você não tem total controle sobre aquilo, às vezes você está ganhando massa magra, perdendo massa gorda, ficou com peso similar e tal. Enfim, você está focando muito no resultado, e não no processo. O que é que eu faço hoje em dia? As minhas metas de saúde são sempre com dias de exercício por ano. Então, esse ano de 2022 foi 310 dias, dos 365 dias do ano, 310 dias de exercício. Mais uma vez, a gente está no dia 16, hoje eu estou no dia 306, então acho que aí, até segunda-feira da semana que vem, eu bato a meta do exercício. E aí, mais uma vez, você não vai ter que esperar o dia 31 de dezembro para você saber se você está batendo a meta, não. Eu me lembro que quando estava lá em abril, eu estava já com 100 dias de exercício já pleno, porque praticamente não faltou nenhum dia nos primeiros 3, 4 meses do ano. Então, você já vê, opa, já estou com a sobra aqui, posso relaxar mais um pouquinho ali, teve alguma época aí que eu viajei com o Patrícia e minha esposa, 7 dias, eu falei, ó, eu estou aqui tão bem na meta, que eu falei o seguinte, esses 7 dias eu vou dar uma vacalhada, eu vou fazer exercício só 1 ou 2 dias, e prêmio, estamos de férias e tal. Então, fica muito mais mensurável, e veja, isso está 100% no seu controle, 100%. Ah, vou treinar hoje sim ou não? Vou, tá, a meta é que, ah não, mas eu estou viajando, estou em São Paulo lá, cobrindo o congresso americano lá na sede da África e tal, não sei o que, a academia está fechada, rapaz, você está no quarto de hotel? Tá, tem 2 metros por um livre ali, para você fazer flexão de braço, alguma coisa? Tem, então não tem desculpa, vai lá, farme a hora, pronto, cumpriu o exercício de hoje, né? É processo, você está focando no processo, e não no resultado final. E é isso, mais uma vez, esse acrônimo smart, né? Ele serve para, para ajudar, né? Ficar mais didático aí, a forma de implementar metas, etc. Você pode usar isso para, basicamente, qualquer coisa na sua vida, né? Outro exemplo, saúde financeira agora, você diz que quer, você está no zero a zero hoje em dia, você não tem nada economizado, mas também não está devendo nada e tal. Uma coisa é você dizer, ah, eu quero estar mais, quero estar mais rico no final de 2023, porque estar mais rico, ou estar financeiramente melhor, o que é exatamente? Outra coisa é você dizer, não, no final de 2023, eu quero estar com, sei lá, 10 mil reais de poupança, né? De investimentos feitos. Aí, mais uma vez, a história da meta, que está focando no resultado. Às vezes, você não economizou nada até novembro, aí chega dia 1º de dezembro, você está com nada economizado, e você fala, eita, mas tem a meta dos 10 mil, nesse exemplo. Aí você fala o quê? Vou pegar um trocente de plantões aqui, ao longo de dezembro, para conseguir depositar ali os 10 mil, e cumprir a minha meta do ano. Foi um abono? Foi, porque isso não é sustentável, você não está mudando a sua forma do dia a dia de trabalhar, né? Você fez ali no desespero, ali em dezembro, acumulou os 10 mil e tal. Outra, um jeito muito melhor de você fazer, ó, vou fazer o seguinte, quando, digamos que você trabalha em um lugar só para facilitar, toda vez que eu receber meu salário, dia 1º do mês, eu vou pegar 10% desse salário, e vou investir no, pá, tesouro IPCA, o que seja. Toda vez, todo dia 1º, nem olho as contas, não olho nada, vou pegar 10% do meu salário, vou colocar em tesouro IPCA, ou o que quer que seja. Isso não é recomendação de compra, como o pessoal de finanças fala. Muito mais simples agora, porque janeiro, você recebeu o salário, e você colocou, estou cumprindo a meta, estou cumprindo a meta. Fevereiro, estou cumprindo a meta, estou cumprindo a meta. Você não tem que esperar até o final do ano para saber se chegou na meta ou não. Você está focando no processo e não no resultado. E digamos, para facilitar, digamos que você recebe 10 mil por mês e você vai economizar mil todo mês, os 10%. Adivinha o que vai acontecer? Depois de 12 meses, você vai ter pelo menos 12 mil, ou seja, você vai bater aquela meta que você queria de ter pelo menos 10 mil acumulado, mas você não vai ter que esperar chegar 31 de dezembro para saber isso. Primeiro, você não vai burlar o sistema e ir ali avacalhar, dar um bocado de plantão no final do ano só para dizer que bateu a meta, não. Você vai fazer uma coisa focada no processo e não no resultado final. Esse esquema de focar no processo funciona muito. comigo funcionou. Mais uma vez, todo ano eu separo ali alguma grande meta para fazer. Vou dar exemplos. 2019 era engrenar na leitura. Aí eu tinha colocado uma meta, se eu não me engano, na época era de ler pelo menos um livro por mês, e aí daria 12 livros ali no ano. Acho que 2019, se eu não me engano, acho que foram mais de 30 livros que eu li e tal. Deu certo. Aí implementei o hábito. Comecei a gostar de leitura, pronto. A partir do momento que o hábito está implementado, nos próximos anos vai no piloto automático. Fácil. 2020 foi a meta de atividade física. E aí depois eu fico só atualizando. 2021 foi 300 dias de atividade física, 2022 foi 310, quem sabe vai ser 320 aí em 2023, mas você só vai atualizando. Então é isso. Foca em um ano, a cada ano você alterar ali uma grande área da sua vida, no máximo duas, um no sentido profissional, outro no sentido pessoal. já é um ótimo começo. Para você que quer abarcar muita coisa, vai dar errado, estou lhe dizendo já, estatisticamente dá errado. E mais uma vez, se você mudar uma grande coisa da sua vida por ano, imagine 10 anos onde você não vai estar. Os juros compostos que isso vai render. É isso. Aqui estão as nossas dicas para você conseguir implementar aí suas metas em 2023. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui para a gente estar assistindo no YouTube, comenta aqui nos comentários, diz se gostou ou se não gostou. Não esquece de se inscrever no canal. Se você está escutando esse áudio pelo podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos. tchau, tchau, tchau.